Fala, Celuz! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Vamos lá então para alguns questionamentos que me fizeram de um post que eu coloquei ontem aqui. Se você botar algumas histórias, você vai ver. É sobre uma... eu vou ministrar uma oficina presencial de iluminação cênica voltada para a dança. Ela é totalmente específica para a dança, tá? E ela é uma oficina gratuita, vai ocorrer durante cinco dias, vai ser em São Paulo, capital. Eu recebi um convite com muita honra e aceitei. E agora eu estou aí em São Paulo, tá? Isso vai ser agora, no mês de julho, só que você tem que fazer um cadastro para poder participar, tá bom? Porque são vagas limitadas. Qualquer dúvida que tenha, Celuz, entra em contato comigo para a gente poder conversar tudo. A oficina é gratuita, né? Várias pessoas me perguntaram aí. A oficina é gratuita, só que tem que fazer a inscrição pelo link que está lá. Responder todas as questões que está lá, beleza? Semana que vem eu vou trazer aqui mais informações. Enquanto isso a gente vai se falando, viu? Então, bora lá iluminar esse mundo. Tchau. 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 Tchau.